Eu só sou metade sem a minha esposa, ou sem outro ser, só sou metade, e vice-versa. Ora, durante muitos séculos, muitos milénios, talvez, eu não me lembro, mas, religiões, seres em controle, puseram, como é que se diz, pintaram a sexualidade, estesite, mau, estranho, porco, e é engraçado, nós estamos em 2014, e, às vezes, temos, assim, ainda esses sentimentos, ah, isto não é correto, ah, isto não se faz, pode ir lá para o outro. Pronto, não sei, os mais novos, mas pronto, eu sou o primeiro, às vezes, a dizer, pá, mas espera aí, mas quem é que está a pensar, isto sou eu, ou é o programa que está condicionado em mim? Porque, claro, não sou católico, não sou católico, porque eu não sigo a religião católica, aliás, eu não sou nada, para ser, para ser, sei tudo, não é? Mas, se eu for bem a ver, há certas coisinhas que estão em mim, do programa dessa tribo, porque eu escolhi a tribo católica, porque seria parte da minha experiência, pronto, dessa transição. Então, a sexualidade foi pintada, porquê? Porque a sexualidade tem três funções, três. E as duas, portanto, a segunda e a terceira eram muito perigosas, e são perigosas. A primeira, temos a promover. Então, o que é que... Depois de tomarem o café e o bolo, vocês voltem, não é? Ora, temos um, temos dois e temos três. A primeira função da sexualidade é o quê? Diga, procriar. Exatamente. Porquê? Porque, pronto, pode ser rápido, 15 segundos está feito. Às vezes, é menos, não é? É como aquela grande história. Então, mas quando é que nós começámos? É só, mas já acabei. Já acabei. Qualquer coisa, não é? Pronto. É o seguinte. Mesmo que a mulher seja violada, ela pode engravidar igual. Perfeito. Para os grandes manipuladores das religiões. Perfeito. Então, vamos defender esta, para esconder aquelas duas, para não terem acesso àquelas duas. Então, quais são as outras duas? Portanto, as outras duas é, quando o casal, quando o casal, se une, portanto, saiu da parte animal, do parte animal, pronto, e começa a entrar no amor, há uma ligação energética entre os dois muito fortes. Estão de acordo ou não? Sim. Então, número dois é o seguinte. E vocês agora façam a pesquisa. Também podem fazer a experiência, se quiser. Façam a pesquisa. Todo o casal que tem relações íntimas com amor, respeito, interesse, e tudo para um com o outro, nunca estão doentes. Os chakras estão alinhados, tudo está bem, tudo está maravilhoso, nunca estão doentes. Façam essa pesquisa. E vocês vão ver. Nunca, 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 nunca. Ok. Ora, agora já começa... Já... Ok. Deixa eu falar que eu vou levar. Ora, já começa a enervar aqueles que querem controlar. Não sei se lembram, Milano, nos anos 60 o que é que aconteceu. Foi a grande evolução, não é? Abertura, won't stop, sex, drugs and rock and roll. Não quer dizer que tenha sido a melhor maneira, mas é por isso aquele grande portal que fez o que fez, mas que foi levando ao caminho que nós continuamos a caminhar. Ora, aqui já começa a enervar, mas aqui é que é problemático para eles. Por quê? Porque quando o homem e a mulher se unem, se unem, no máximo, do amor, do respeito, da presença, do sentido... Tudo, 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 tudo eu posso confirmar, não falo de palavras agora, mas não vou ver. O que é que acontece? Portanto, o homem e a mulher fazem a experiência de quê? Do orgasmo cósmico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que por um momento, tanto o homem como a mulher tocaram na fonte original, em Deus. Aliás, há algum dia dizia que a iluminação pode ser atingida através dessa via de amor puro. Tem de ser amor puro, não é? Por, quer dizer, por egoísmo, puro. O que é que acontece depois quando eles deixem? São livres. Então, tudo o que é política, tudo o que é religiões, tudo o que é dogmas, tudo o que é tudo isso, já não funciona para eles. Ou já tocaram noutras frequências. Então, estão a ver porquê é que isto é tudo tabu para não chegarem ali. Porque quando vocês chegarem ali, o que é que acontece? Aqueles que nós chamamos os deuses do karma, pedem-nos. Pronto, já não estão, já não fazem parte das garras do sistema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.